Olá meus queridos, hoje é dia 16 de julho e é uma alegria estar aqui partilhando esta novena dos nove meses com Maria junto com você e juntos eu, você e todos os nossos irmãos que estão aqui assiduamente nesta oração, estamos segurando nas mãos de nossa mãezinha e vamos até o final com ela. Iniciemos o dia 16 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Salmo 117, 29 Zacarias e José foram ao rio, a um rio próximo, a cidade para pescar. Os dois se tornaram bons amigos. Acredito que a pescaria é mais um motivo para que os dois fiquem sozinhos e conversem. Existe entre os dois uma relação paterna e filial. José perdeu os pais muito cedo, assim como eu. Acredito que ele veja em Zacarias essa figura de pai. Eles voltaram no final do dia com um cesto cheio de peixes. Isabel e eu até brincamos, perguntando se eles realmente haviam pescado ou haviam comprado aquela quantidade grande de peixes. No jantar, comemos peixe assado com pão. Reflexão. Temos somente um pai e uma mãe. Porém, relação paternal, maternal e filial podemos ter com inúmeras pessoas. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.